Pois é galera, infelizmente cortaram o nosso barato. Já vou logo dizer pra você, não teve nada no evento da Warner que nós estávamos esperando. Esse evento que aconteceu hoje, por volta das 2 da tarde horário de Brasília, foi um evento geral da Warner, que foi direto no próprio site da Warner. Eu acho que não teve nada relacionado a esse evento no próprio YouTube ou outras redes de transmissão, eu acho, tá? Mas o que tudo indica é que não aconteceu nada e meio que cortaram o nosso barato, porque aparentemente hoje é dia 12, né? E possivelmente seria uma data perfeita para o lançamento, ou melhor, para o anúncio de lançamento do game. Por enquanto nós não temos muitas informações, mas está acontecendo algumas mudanças, né? Como o próprio site do Mortal Kombat fez uma atualização muito massa. Mano, olha que atualização massa, você entra em mortalcombate.com, automaticamente ele já vai pra parte PTBR, né? Deixar em português pra você, você coloca a sua data de nascimento aqui, aperta confirmar e ele já vai dar essa imagem maravilhosa, né? Rolando algumas coisas aqui embaixo, né? Sobre a equipe falando, né? Em nome de toda a equipe de Nerdenheim Studio e da Warner Bros Games, agradecendo todos os fãs e tal, nos últimos 30 anos. O Mortal Kombat 9 rolando. Essas imagens aqui já rolou, né? Nas redes sociais. Tem o vídeo de aniversário de 30 anos que nós já passamos aqui. E uma das coisas mais legais que eu já vi de toda a história, cara, eles colocaram uma linha do tempo para os personagens. Aqui em cima no canto esquerdo, se você clicar e escolher um personagem específico, por exemplo, Liu Kang, ele vai dar toda a história e aqui embaixo a linha do tempo, né? Para o Liu Kang em cada jogo, né? Desde as versões primordiais, engraçado eles tentaram tirar o serrilhado colocando algum efeito aqui, né? Mas tudo bem. E de 92 aí passa, né? Na verdade é uma linha do tempo ok, né? Poderia colocar na ordem de lançamento dos games, mas tudo bem. 2006, Armageddon, Deception, DCI, até o Mortal Kombat vs DC e assim por diante. Por exemplo, se você clica aqui, vamos pegar aqui o nosso classicão MK2. Ele te dá a biografia. Mano, tem muita coisa legal. E se você dá o play aqui, por exemplo, né? Ele mostra alguma jogatina, alguma coisa. Eu não vou dar o play. Parece que está num canal ali que eu não conheço, né? Alguma gameplay. E mostra os fatalities, cara. Isso é muito massa lá. Mostra os fatalities aqui. Também não vou, porque está num canal que eu não conheço, né? Então eu não vou mostrar o vídeo completo. Mas você pode conferir tudo isso no site mortacombat.com E vai estar em português pra você. Com toda a história, falando dos personagens. E vai embora, ó. Os personagens aí do Mortal Kombat 11, por exemplo, né? Os que apareceram no nosso host. Acho que não tem todos aqui. Acho que eles poderiam fazer de todos, né? Fala um pouquinho da comunidade. No mundo do eSports, né? O que aconteceu e tudo mais. Olha lá, os eventos que estão pra rolar, pelo que eu estou vendo aqui. Mortal Kombat 11, Season 2. Ah, não, né? Aqui na verdade é o que rolou. Interessante. Eventos passados, ó. Cara, rolou muita coisa. Nossa senhora, velho. Rolou muita coisa. Podia estar com mais informações aqui, né? Mas tudo bem. Só pra gente saber que existiu. Estou acompanhando aqui pela primeira vez também. Eu vi agora. Eu entro uma vez por semana nesse site aqui pra saber alguma coisa. Às vezes eu esqueço porque é muita coisa, né? E é isso, cara. Sobre a data de lançamento, infelizmente nós não temos nenhuma informação concreta. Na verdade, a gente só tem uma informação que o jogo existe por dois motivos, né? O vazamento naquele áudio que nós temos, né? Nós vimos. Ou melhor, ouvimos. E porque o Edboom não para de gracinha, né? O Edboom praticamente já confirmou isso aí pra gente com as gracinhas dele. E, cara, fica antenado. Porque provavelmente esse ano eu acho que ainda saiu alguma informação. Eu acho que o jogo não sai esse ano ainda. Até porque o MK11 está na EVO. E eles não iriam lançar o 12 deixando o 11 na EVO. E também não iriam mudar. Nunca aconteceu, eu acho. Uma alteração assim por um lançamento. Não que eu saiba. Se você souber, comenta aí. E, cara, fica antenado. Ativa o seu sininho. Porque o que tiver de novidade nós vamos trazer aqui. Pra falar sobre Mortal Kombat 12, cara. Infelizmente não teve nada no Evento Warner. Mas, cara, o que tiver nós vamos comentar aqui pra vocês. Fica ligado que a noite sempre tem live a partir das 22 horas. Luta entre grandes jogadores. Eu também jogo aí de vez em quando. E o meu cabalzinho vai de guerra. E se você quiser participar também. É só aparecer nas lives pra jogar com a gente. Fechou? Tamo junto. E aí Obrigado.